Informações do Atlético, que tem novidades no jogo daqui a pouquinho em Caxias do Sul. O momento não é bom, são dois jogos sem vencer, incluindo o Clássico contra o Goiás. A gente não pode ter essa oscilação brusca, o Atlético não teve essa oscilação brusca, tem equipes que perderam já três, quatro, empataram duas seguidas, três seguidas, e que estavam na ponta, que saíram totalmente da ponta, então o Atlético está se mantendo. E aquilo que eu estou naquela esperança, eu achei que seria o Oeste e a sequência agora com o Goiás, que a gente entraria ali e buscaria isso, a gente interrompeu contra o Oeste, poderia estar muito próximo mais ainda. Daqui a pouco contra o Juventude em Caxias do Sul, vencer é fundamental para espantar a crise que ronda Urias Magalhães. É uma oportunidade contra o Juventude, toda oportunidade de cada jogo, mas do Juventude recuperar. Mas é óbvio que a gente sabe, o Juventude vem do empate fora, contra o São Bento, e de uma vitória em casa agora. E está muito forte de novo, o Juventude cresceu muito nas últimas rodadas. Um time muito bem treinado, conheço o treinador, e tem jogadores de muita qualidade, e viu o jogo contra o Guarani. Então é um jogo dificílimo, dificílimo. O zagueiro René, suspenso, não joga. Tem ainda a polêmica foto com o meia Thomas Bastos, que foi afastado da partida de logo mais. O Atlético com o Léo no gol, o Jefferson fica na reserva, e aí, nas demais posições, apenas o William Alves, que é a novidade, no lugar do René, que está suspenso. Sem o Thomas Bastos, René, imagem antiga dele ali, até o cabelo dele está diferente. Até o Valderrama está lá. Até o Valderrama está ali também. É arquivo, viu, pessoal? O Valderrama já foi embora. E aí, Jean, e o Atlético daqui a pouquinho contra o Juventude do Julinho Camargo? Pois é, Pasqueta, boa noite. Uma noite abençoada para você de casa. O Juventude que vem em uma sequência muito boa, né? Cinco jogos sem perder. A última derrota foi para o Havaí, 3x1, inclusive acompanhei esse jogo. O time do Juventude não se encontrou nessa partida, foi dominado pelo seu adversário. Mas agora a situação é diferente. É um jogo muito difícil para a equipe do Atlético. Até porque o Atlético oscila muito, tem até apresentado um bom futebol, tem volume de jogo, consegue atacar. Geralmente tem feito gols nas partidas em que tem atuado. Mas, por outro lado, a sua defesa tem falhado muito, falhado constantemente. Tomado gols também. Uma das piores defesas do campeonato brasileiro da Série B. E o Atlético precisa brigar por essa vitória. Precisa reagir já na competição. Porque são duas rodadas durante a semana. Daqui a pouco já tem mais jogos difíceis. Não dá para jogar para a semana que vem, não. Jogo difícil, jogo complicado. Mas entendo que o Atlético pode buscar um bom resultado. O Juventude que tem alguns jogadores que passaram aqui, Doni. Entre eles o Rafael Bonfim, o zagueiro, que é ex-atlético. E o Rodrigo, volante que estava aqui. Além do Ricardo Jesus, que fez um gol uma vez, que salvou o Atlético de um rebaixamento. Eu peguei uma escalação deles aqui, rapaz. Três ex-atleticanos, então. Exatamente. Se bobear, tem até mais, né? Aqui, ó. Uma escalação. Gente, eu acabei de ler. Aqui, ó. Matheus, Felipe, Matione, Bonfim, Fred, é aquele ex-goiás. Sim. Que jogou no Grêmio. E Pará, Bruninho, Jair, Guilherme Queiroz e Tony. Esse Tony é bom, um barbudão que jogou no América Mineiro. Na frente, o Elias com o Felipe Matheus. É isso. Esse aqui é o Juventude do Julinho Camargo, que foi técnico do Goiássico. Se Elias é aquele centroavante velho? É um centroavante. Um antigo que jogou no Botafogo, será que é ele? O Moreno? É. Então deve ser. Veterano. Boa noite, pessoal. Boa noite, Humberto Castro. Boa noite, Jean Damos. Boa noite. Boa noite a você aqui em casa, telespectadores da PUC. O Jean resumiu bem aqui. O problema é o atlético, né? Que não tem uma constância. Oscila demais. Quando a gente pensa que vai melhorar... O próprio treinador aí, o Tenkat falou aí, não foi nem nas entrelinhas, que esperava que ia pegar uma sequência e acabou esbarrando primeiro no Oeste, né? E depois com essa derrota para o Goiás aí. Porém, é um jogo, assim, que dentro desse princípio da oscilação pode ser que esse seja o jogo bom do Atlético, né? Acho que há muito problema no Atlético, problemas que às vezes não são necessários existirem, que são colocados. Que nessa questão da foto aí, não sei até que ponto que isso tem tanta importância. Embora eu mesmo disse aqui que o jogador é profissional e ele tem uma imagem aceselada, mas estava na folga do cara e você acaba punindo o próprio clube, o próprio time, quando você deixa de lado um jogador igual o Thomas Bastos. Ah, mas ele não vem jogando bem. É, não vem jogando bem, né? Mas é um jogador de qualidade e uma hora qualquer pode resolver a situação com uma bola parada ou alguma coisa. É uma opção a mais. É aguardar. O Juventude é favorito. Aliás, na minha opinião, nenhum clube goiano hoje, nenhum dos times tem favoritismo. Os três vão jogar como o adversário sendo favorito. Mas também eu não acho que nenhum deles seja zebra, viu, Pasqueta? E, portanto, o Atlético também não é zebra. O Juventude vem fazendo bons jogos, mas não é um clube tão difícil de ser batido. Eu acho que a própria circunstância do local do jogo é que pode ser mais nociva ao Atlético, né? Não sei. Imagina que a temperatura lá no sul deva estar baixa, porque está baixa em São Paulo, está baixa para todo lado. No sul é bem possível que esteja mais e isso realmente prejudica. E aí, Humberto, dá para animar com o Atlético daqui a pouquinho? Dá. Dá porque fora o Atlético vem jogando até melhor do que no Olímpico. E vendo essa escalação aí do adversário, boa noite, Pasqueta, Jean, Doni, todos os nossos olintes, as pessoas que estamos olhando aqui no programa. O Pio adora lá. Vendo a escalação do Juventude, não sinto firmeza não, cara. Acho que se o Atlético repetir as boas atuações que vem tendo fora de casa, não será surpresa se vencer o jogo. Eu acho que o Tenkat, ele comete um equívoco. Ele escala um time muito ofensivo, porque o Fernandes não tem essa pegada de um volante. O Rômulo não tem o pé de ferro do primeiro volante. Então, eu acho o Atlético vulnerável e é por isso que a defesa... Mais do que isso, mais do que isso. Os dois estão mal, o Rômulo e o Fernandes. Você sabe o que eu acho? Especialmente o Fernandes. Você tem razão nesse ponto. Eu acho que o problema não é esse. O problema é que eles todos têm a mesma característica. De saída? É. Mesmo que jogam mais ou menos no mesmo trecho do campo. Não é aquele um que um joga bem para um lado, o outro joga bem para o outro. Isso aí é que causa uma confusão. Aí um deixa para o outro, o outro deixa para um e o negócio não rende. Eu acho que nesse caso aí, esse é o maior problema. É que as características são parecidas. E a composição do Atlético, só para arrematar aqui, ela não é boa também, não. Com o Kaiser, o João Paulo e o Júlio César. Dificilmente você vê eles dando um combate dentro da própria grande área. São jogadores de uma volta lenta. Você pode pegar o final ali do jogo do Goiás, os 20 minutos finais. A quantidade, tudo bem que tinha um jogador a mais com a expulsão do Atlético. Mas era muita gente do Goiás e pouca gente do Atlético. Por quê? Os atacantes já não davam conta mais de voltar. Bom, o Atlético com esse jogo, são dois sem vencer. E tem esse problemão para resolver depois a comissão técnica com a diretoria quando o time voltar de Caxias, né? É 11 contra 10 a pontuação, né? No caso do Thomas Bastos, o que vocês fariam assim? Afastariam? Tentariam reverter? Ponderar? Ah, como é que é? Até o Caxias tem uma entrevista. Ele disse que afastou os atletas temporariamente porque foi conivente. Já conversou com os dois atletas. Voltando, eles estarão reintegrados. Foi uma punição, conversou na frente do grupo, tratou a situação. E disse que se fosse outro tipo de situação, que o jogador estivesse rendendo mais, ele nem afastaria o atleta. Daria uma multa para o atleta, um outro tipo de punição e levaria para o jogo. O afastamento, ele acabou acontecendo... E aí